E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos de volta ao nosso City Skylines, estamos aqui chegando na nossa cidade, cidade dos elfos, eu acho que é o nome que eu coloquei né, aqui de carona nessa vãzinha, lembrando ainda não tô com mod de primeira pessoa, vamos colocar assim né, que é o que deixa a gente ver os carros bem de pertinho mesmo, mas por enquanto vai servir assim pra gente dar aqueles tours na cidade, que alguns de vocês tanto gostam, nossa cidade tá indo bem aqui, nós estamos aí no comecinho da noite, tem algumas casinhas aqui bem bacanas e tudo mais, eu gosto muito de ver a cidade de perto sabe, nesse tipo de jogo, ainda mais City Skylines que é bem bonito, mesmo meu computador não sendo lá essas coisas, mas tá aí, nossa cidade por enquanto tem 1900 habitantes, uma cidade bem pequenininha né, só um bairro aqui, vamos colocar assim, e tá na hora da gente começar a expandir porque a demanda tá bem alta, aqui nós temos uma, apesar de que bem na hora da noite né, não é bom ficar expandindo a noite não porque não dá pra ver direito, esse jogo aqui, a noite ele tem uma visibilidade bem baixa, infelizmente, mas dá pra gente pensar em algumas outras coisas, por exemplo, dá pra gente olhar aqui os estados, edifícios, nós temos aqui a Praça do Leprosário e a Estátua das Compras, são coisas que a gente pode colocar e que dão um pouco de felicidade pra galera, que aumentam o valor do terreno né, da galera, é, Praça do Leposar, saúde ruim é motivo de orgulho? Parece que sim, não moço, não é motivo de orgulho, é, nós temos o complexo de templos 57 mil, caramba, Ah, esse aqui é tipo aquele templo budista que eu falei, que eu coloquei na última série né, isso aqui é uma coisa legal pra colocar nesse monte aqui ó, quando eu pegar meus mods de volta dá pra fazer uma terraplanagem da hora aqui, que isso é uma pedra? e a gente colocar esse, esse, esse templo aqui e fazer algum tipo de viagem pra chegar lá, um acesso pra chegar lá, deve ficar da hora né, muito bem, demanda tá bem alta, e agora que o sol tá se pondo a gente pode atender um pouco dessa demanda, o sol tá se nascendo né, a gente pode atender um pouco dessa demanda, o sol nasce por lá, que legal, Quer dizer, ele nasceu mais ou menos né, que ele tá, o dia tá muito nublado, nasceu obviamente, mas o dia tá bem nublado, não dá pra gente ver direito né, beleza, vamos lá, é, vamos fazer pra cá a mesma coisa que eu fiz de cá, que é, fechar essas, primeiro deixa eu pausar né, porque certeza isso aqui vai dar merda, vamos fazer ela até aqui, beleza, assim chega a eletristagem em todo lugar, e agora aqui, bom, se aqui vai ter uma conexão, aqui, 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 meu Deus, eu quero, ah, eu quero que apague essas linhas de, acho que mostra mesmo a guia, aqui mesmo, é, linha guia de estrada, ah, graças a Deus, ok, até aqui, engraçado que a gente coloca uma estrada seca, tá zoado né, ahm, ok, aqui tá meio, tá meio fora de, meio torto, se eu colocar aqui, ah, agora não tá mais torto não, beleza, ok, vem pra cá, aqui ó, tem uma conexãozinha que vai ficar bizarra, talvez eu não coloque essa conexão aqui então, é, só que o problema é eu fazer o negócio direitinho, vamos fazer direitinho do outro lado, aí aqui a gente faz essa, negócio zoadinho, fica menor, aqui eu poderia fazer a mesma coisa, eu vou deixar esse, cordeirão um pouco maior aqui, como começa a ficar torta, a, terreno né, não dá pra fazer um quadradinho bonitinho igual do outro lado, a gente se esforça, certo, vamos habilitar tudo aqui, é, aqui, por mais que não tenha, aqui é um lugar que é, essencial, acho que de ter, né, separar esse, esse quarteirão aqui no meio, pra ter uma coisa mais uniforme, é, ou seja, eu fiz isso aqui, um quadradinho pro lado errado, é nesse quadradinho que tem que fazer, pra dar certinho, os dois, os quarteirões do mesmo tamanho né, muito bem, aqui, como é um negócio maior, a gente pode colocar comércio, no resto, residencial, é, eles vão reclamar um pouco de estudos, vou colocar uma outra escola aqui, eu vou colocar ela pra cá, porque aí ela serve pra, pra aqui pra trás também, tudo mais, é um morro né, dá pra fazer alguma coisa ali depois, bom, vamos lá, continuar colocando obviamente as, danos, danos, beleza, o essencial tá aí, a gente precisa de um pouquinho mais de, é, trabalho né, um pouquinho mais de indústria, eu acho que seria interessante a gente fazer indústria separada também, tipo, a gente tem essa indústria aqui, mas a gente faz um pouco de indústria aqui, na real, deixa eu ver aqui os recursos, eu não sei se já dá pra gente fazer especialização de indústria, dá pra fazer florestal, e agrícola, aonde que a gente tem indústria, a propícia pra agrícola é do outro lado, eu acho que eu já posso comprar uma, um terreno né, já, onde a gente tem mais indústria agrícola, lugar nenhum, só do lado de lá, bom, quem sabe que isso aqui ó, especialização de indústria em minério, legal, então 2.400 de população, a gente liberou mais uma área pra comprar, temos a balsa, ônibus, bonde, táxi, vários transportes, reciclar plástico, nova política, nós temos algumas intersecções, algumas estradas novas, canamento de água com cano de aquecimento, já, legal, interdeposto de bondes, é um monte de coisa aqui, muita coisa mesmo desbloqueada, é, isso aqui é minério, não dá pra gente fazer uma, uma indústria de minério aqui, vai ficar um pouco mais poluído, eu acho, na real, que a gente deveria chegar lá, uma avenida aqui, de duas pistas, claro que, tem que apagar isso aqui de novo, acabei de fazer, ah lá, tem aquele, negocinho ali, que eu não tava vendo antes, inclusive, achei estranho que, tá, vamos fazer o seguinte, ó, eu quero ser, eu quero fazer o negócio, perpendicular, aqui pode ser torto, que eu acho legal, na verdade, eu acho mais legal ainda, se a gente fizer, curva, só que tem que ser, aqui mesmo, eu ter feito, uma curva mais suave, mas tá bom, bom, aí aqui, vamos colocar, é, né, aqui o ideal, seria a gente ter acesso ali, não em todo lugar, né, eu não preciso fazer acesso lá, em toda, a cada, a cada intersecção, que a gente tenha, mas pelo menos, algumas da hora, a gente ter, e aí aqui, a gente vai fazer, um pouco de, bem pouca, assim, eu não quero ter demais, um pouco de, um pouco de, indústria de minério, né, aí daqui, se for o caso, eu posso seguir pra frente, depois, beleza, bom, a minha demanda maior agora, é obviamente de, é indústria, então vamos colocar essa indústria aqui, vamos fechar também, obviamente, o lugar, porque não adianta falar, não adianta ter minério aqui, e não usar a especificação de indústria de minério, né, igual eu fiz na outra série, vocês me, lembraram tão gentilmente, tá ok, então aqui é a especificação de minério, essas caças que acabaram de ser construídas, vão ser demolidas, inclusive, tá sem, é, conexão aqui, bom, eu coloquei, eu não coloquei nada aqui, né, colocar um pouquinho de, de comércio, aqui, e aqui eu acho que um pouco mais de, indústria também, fica bom, e obviamente que mais, água, sempre bem-vinda, pouquinho pra cá eu acho, aí, eu acho que tá meio torto ali, hein, aqui eu fiz torto, beleza, não tem eletricidade por enquanto, não tem água, mas a eletricidade, eu fiz essas dois quarteirões aqui, justamente pra ver se a eletricidade chega lá, eu acho que não vai chegar, não vai chegar aqui, quer dizer, né, a gente tem que fazer, assim, beleza, sucesso, então agora a gente tem uma segunda área, é, que significa que as pessoas não precisam trabalhar necessariamente lá no final do mundo, a gente pode trabalhar aqui, se elas trabalham, se elas moram mais perto, né, e depois tem bastante espaço pra gente crescer também, com a, área residencial, essa roupa, essa loja que tava abandonada, porque não tem trabalhador instruído o suficiente, então significa que a gente precisa de escola de ensino médio, eu vou colocar uma escola de ensino médio mais tradicional, nesse canto, eu vou ver se eu faço uma, uma área de escolas, é uma área bem mais, é, ecológica, né, depois, é uma área onde a escola, tal, tudo que eu puder, eu faço, né, de maneira ecológica, como é que tá aqui o, o lixo, tá de boa, né, legal, bom, a gente já tem aí 2.800 pessoas, tamo crescendo, tamo fazendo um pouco de dinheiro, e, a minha demanda vai subir mais um pouquinho, quando ela subir a gente coloca mais coisa, né, por enquanto não, porque, eita, já tá faltando eletricidade, caramba, a gente pode colocar dessas aqui, né, mas essas aqui, a produção é 18 megawatts, custo de construção 12 mil, vamos colocar nessas de 19 aqui, eu acho elas meio feias, assim, ficar na água, um monte de poste, mas, depois a gente lida com elas, questão de, de beleza, né, a gente tem que parar pra pensar também, se o, parar pra pensar não, parar pra olhar, né, se o, eita, não tem trabalhador, nossa, olha isso aqui, do nada, assim, subiu, demais, atrás da escola, ainda mais nessa área aqui, não, primeiro, aqui não pode ter gente, bom, eu preciso de mais residência, né, na hora de crescer ainda mais, eu tô com dinheiro suficiente, vamos lá, eu vou estender isso aqui até, posso fazer uma, algo assim, e aqui a gente faz outro bairro, possivelmente, tá meio alto isso aqui, né, mas, enfim, é, isso aqui é uma escola, né, na verdade, eu vou fechar isso aqui, e aí, beleza, vai ter um pouco mais de pessoas chegando, e aí, talvez, aquelas, aquelas indústrias ali, não reclamem tanto de ter, gente, tá faltando gente, né, cara, muito bonito esse jogo, velho, ó, só tá ali, tá meio hazy, mas, mas tá lá, Flaming Ring Wings, tem isso, né, parece que é, asinha, cadê a Pizza Hut, tem um mod de Pizza Hut, que eu nunca tiro, o que é isso aqui, sela isso, olha, e a Kisoba, hum, é, tem um mod de Pizza Hut, que eu nunca tiro, eu gosto de ver a Pizza Hut, assim, aparecer na minha cidade, saca, cara, sem falar que, você, sei lá, eu ficando, é, andando pela cidade, assim, ó, como se fosse um helicóptero, cara, é muito legal, esse jogo é muito da hora, é, não tem a Pizza Hut ainda aqui, na minha cidade, eu acho, eu fiz uma outra área comercial, ah, mas a área comercial que eu fiz aqui, que é essa, talvez a Pizza Hut não apareça, porque, olha lá, só de lentilha, tem aqui, sustainable cushion, não sei o que, isso aqui parece que é mercado verde, mercados verdes, ó, inclusive aqui uma feirinha e tal, é, onde, provavelmente são novos assets, então, a Pizza Hut não pode, é, aparecer aqui, até mesmo porque não faria sentido, né, porque isso aqui é uma, é um bairro, uma área de produção local, e como que a Pizza Hut vai produzir, tudo, localmente, né, nós ainda temos aqui, algumas casas abandonadas, algumas áreas abandonadas, na verdade, tem que apagar, não, estou usando o modo de, demolir automaticamente, por enquanto, eu vou usar daqui um pouco, nós temos, falta um pouco de trabalhador instruído, né, certo, vamos dar uma acelerada básica aqui, vamos dar uma olhada, água está de boa, eletricidade está de boa, lixo está tranquilo, acho que poderia ser um pouco melhor, clínica, seria da hora de colocar uma ou outra, inclusive, cemitério também, acho que cemitério, eu não gosto de colocar cemitério, porque cemitério é, depois de ver, é cheio de problema para, para esvaziar o cemitério, faz não sei o que, faz não sei o que, clínica médica, seria da hora de colocar uma ou outra, para cá, bombeiro, está, faltando, polícia está de boa, relativamente, escola, ensino médio, ensino fundamental, está tranquilo, o pessoal vai começar a pegar a instrução, vai ficar legal, e eu poderia começar a trabalhar, no transporte público, né, galpão de ônibus, a biocombustível, funciona igual, galpão de ônibus comum, para eles enviar ônibus, biocombustível, esses ônibus são muito mais silenciosos, mas podem levar o mesmo número de pessoas, coloque um galpão, antes de criar as linhas, legal, então a gente tem agora, a opção dos ônibus mais silenciosos, isso é muito bom, porque, a, a poluição sonora, depois, no jogo, fica meio chata, saca, colocar esse galpão aqui, só vai reclamar aqui, do barulho e tudo mais, mas, os ônibus, pelo menos saindo daqui, eles podem sair, pegar qualquer área da, da cidade, vamos começar a colocar os pontos, as linhas, né, no caso, é, eu vou fazer linha, bom, linha do jeito que eu sei fazer, né, e algumas linhas que param, na, na avenida aqui, ela entra uma vez no bairro, na verdade, não precisa ser, é, ter tantas paradas, não, pode ser algumas paradas, lá de fora, seria legal, colocar ali também, não, vou separar isso aqui, porque, beleza, então, aqui a ideia é, eles pegam os ônibus, do centro, é, das linhas aqui, das vias principais, e mandam pra dentro da, e mandam pra dentro do bairro, certo, aqui eu vou fazer uma outra linha de, não sei se é necessária, uma linha pequenininha aqui, e obviamente que aqui tem que ter outra linha também, né, depois também a gente tem que colocar a linha, na verdade, é, eu vou colocar uma linha de, um ponto aqui, eu tenho que voltar pra cá, né, como que eu faço isso? tá, faz o último ponto aqui dentro, depois você fecha, e a gente coloca outra linha, uma linha mais básica aí, beleza, então, essas são as linhas iniciais, dos ônibus, e a chuva tá pegando forte aqui, poderia colocar faixa exclusiva pra ônibus depois, tudo mais, em algumas dessas avenidas também, vamos ver, né, o que a gente faz depois aí, sei que a minha demanda tá aumentando bastante, tá da hora, e a nossa estágia vai crescendo aí aos poucos, porém, constante, né, galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio por aqui, como eu disse, tô viajando, né, então, não tenho tanto tempo pra gravar, então, ficam esses dois episódios por hoje, a partir de amanhã vai ser um episódio por dia, eu espero que vocês estejam gostando, lembra de dar uma olhada na playlist, que tá aqui em cima, ou no primeiro link da descrição, também, é, dá uma conferida lá no meu Instagram, e outras páginas aí sociais, caso você queira saber mais, é, informação extra do canal, até a próxima galera, e falou!